Todos viajantes Pra lá e pra cá Diz que corre e corre Desta vida louca A saudade afeta Ele quer regressar Saudade dos filhos E da mulher querida Desse anjo amado Que é sua filha Viza no poçante Pra logo chegar Meu Céu Os grandes tormentos A estrada comprida Eles reajam sempre Arriscando a vida Levando o conforto A quem precisar Meu Céu Os grandes feridos Desta louca estrada Pensando nos filhos E na mulher amada Que ansiosa espera Por sua chegada Todos viajantes Deixam suas casas As suas famílias Vão viajar Viajam contentes Pra todos os continentes Levando progresso Pra lá e pra cá Diz que corre e corre Desta vida louca A saudade afeta A saudade afeta Ele quer regressar Saudade dos filhos E da mulher querida Desse anjo amado Desse anjo amado Que é sua filha Pisa no poçante Que é sua filha Que é sua filha Que é sua filha Os grandes tormentos Da estrada comprida Eles reajam sempre Arriscando a vida Levando o conforto A quem precisar Eu sei Os grandes perigos Descabou na estrada Pensando nos filhos E na mulher amada Que é ansiosa Espera Por sua chegada Melody Digimas Perigo Que é sua filha Que é sua filha Engren A接ora